A gente queria saber como que foi o processo de criação dessa RPPN. Essa criação foi com a ajuda da Floresta Legal, onde o Veloso me mostrou e ponderou justificando o apoio e que grande parte do trabalho seria com a participação da Floresta Legal. Se não fosse esse programa, dificilmente eu poderia talvez fazer em função dos custos. As primeiras RPPNs do Programa Floresta Legal foram em quatro propriedades do Charles, que eram a Boêmia, Bianca, Lucavec e Mariana. Eram essas primeiras RPPNs. Elas demoraram quatro anos para serem reconhecidas. Com o apoio do programa do Fumbio, do TFCA, a gente conseguiu acelerar, conseguiu fazer uma aproximação com os técnicos do governo. A nossa expectativa é que o processo do protocolo à publicação leve um ano. E o fato de nós fazermos mais uma RPPN com um parceiro que já fez a RPPN já atrás, demonstra que a assertividade da ação. Para a minha visita de monitoramento aqui no projeto, foi muito interessante entender esse contexto das RPPNs que são apoiadas dentro do projeto financiado pelo TFCA, entender a criação dessas RPPNs num contexto muito maior, tanto em termos espaciais quanto temporais também. O programa é muito interessante e o financiamento, ele toma uma escala mais ampla, porque a gente percebe que ele é um apoio com tempo e recurso limitado, mas que num contexto geral ele se torna muito potencializado, porque ele teve início, o programa teve início há muitos anos e também tem uma tendência de continuidade daqui pra frente. Então o apoio do TFCA, ele foi muito importante numa escala, mas que ela se expande no tempo e no espaço também. O Tropical Forest Conservation Act, esse programa, ele é gerado a partir de um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, em que as dívidas brasileiras são trocadas por apoio à conservação. Então, através da seleção, por chamadas, foram escolhidos 82 projetos que recebem esse apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto